Cidade sem muros, nem ameias Gente igual por dentro, gente igual por fora Onde a folha da palma afaga a cantaria Cidade do homem, não do lobo, mas irmão Capital da alegria Braço que dormes nos braços do rio Toma o fruto da terra, é teu A ti o deves, lança o teu desafio Lança o teu desafio Homem que olhas nos olhos Que não negas o sorriso, a palavra forte e justa Homem para quem o nada disto custa Será que existe lá para as margens do oriente Este rio, este rumo, esta gaivota? Que outro fumo deverei seguir na minha rota? Aplausos 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 Aplausos